Olá para todo mundo que acompanha o canal Geotecnia Brasil, é um prazer estar podendo falar com vocês e mostrar um pouco do meu trabalho, em especial no que diz respeito à performance de geomembranas em contato com soluções provenientes da indústria mineradora. O meu nome é Rodrigo e o que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje é parte integrante do meu projeto de doutorado aqui na Queen's University no Canadá, que eu realizo sobre a orientação do professor Kerry Rowe, que é uma autoridade mundial no assunto, e do professor Ferry Adelao. Eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e mestre em ciências pelo ITA. Agora com doutorado em andamento aqui na Queen's, com o tema longevidade de geomembranas em aplicações na área da mineração. Bom, geomembranas são materiais poliméricos usados em uma vasta gama de aplicações na indústria mineradora. Como exemplos de resinas usadas na confecção desses materiais, a gente tem o polietileno de baixa densidade linear, o polietileno de alta densidade, o policloreto de vinilo, ou PVC, e o polipropileno. Então esses materiais são usados em aplicações como, por exemplo, revestimento de fundo em pilhas de lixiviação e barragens de rejeito, coberturas para tanques e tubos para coleta e condução de lixiviado. Então a minha apresentação vai focar em duas aplicações específicas na área de mineração, que são as pilhas de lixiviação e as barragens de rejeito. Então eu vou falar um pouquinho primeiro das pilhas, depois eu passo para as barragens. Então as chamadas pilhas de lixiviação, elas são usadas como parte do processo de beneficiamento ou recuperação de metais de interesse, como por exemplo o níquel, o cobre, o ouro, a prata, o urânio, entre tantos outros. O que a gente chama de liner pad, ou seja, o revestimento de fundo aqui da pilha, ele nada mais é do que um sistema sobre o qual o minério é colocado. E esse sistema geralmente segue a configuração que a gente chama de dupla composta. Ela é dupla porque a gente tem duas geomembranas ativas aqui, com um elemento drenante entre elas, e é composta porque a gente tem acoplado a esse sistema uma camada de solo argiloso compactado, cuja condutividade hidráulica a gente conhece e controla. Acima da geomembrana superior, nós geralmente temos o que a gente chama de overliner, que é uma camada granular com um material mais grosseiro, cuja função é a priori proteger essa geomembrana, e drenagem dos líquidos provenientes da pilha. Então, de maneira bem simplificada, como é que funciona esse processo? Sobre o sistema de revestimento, a gente coloca a pilha, a primeira pilha, e soluções químicas vão sendo aspergidas, vão sendo jogadas nessa pilha. E à medida que elas vão lavando, vão percolando a pilha, o metal de interesse que se encontra aqui no minério vai sendo dissolvido. Então, esse efluente é coletado e conduzido para um tanque adjacente, efluente esse que também é conhecido como o Ragnant Liquor Solution, ou PLS aqui, ou seja, a solução que contém o metal é dissolvido, e daqui essa solução, daqui o minério, o metal de interesse é extraído, e a solução resultante é tratada para depois ser conduzida para um outro tanque e usada posteriormente nas próximas pilhas. Então, as pilhas de lixiviação impõem condições muito desafiadoras para a geomembrana. Então, quando a gente fala, por exemplo, das cargas inerentes a esse processo, nós estamos falando de taxas de produção de minérios e dos métodos de colocação também que expõem a geomembrana a mudanças rápidas de tensão. Os projetos também estão cada vez mais robustos hoje em dia, então a gente tem pilhas com alturas elevadíssimas, ou seja, tensões normais significamente altas. O clima é um outro fator importante, ou seja, a geomembrana vai ser exposta a variações extremas de temperatura, radiação solar e vento. E quais as soluções de lixiviação que vão ser usadas, porque elas podem ser muito básicas ou muito ácidas, dependendo do processo do qual a gente está falando, do metal de interesse que a gente quer extrair, e isso vai afetar, a natureza dessas soluções vai afetar as propriedades da geomembrana a médio e longo prazo. Então, é extremamente importante que a geomembrana escolhida seja quimicamente compatível com as soluções de lixiviação que estão sendo entregadas. Então, agora é falando um pouquinho sobre as barragens de rejeito. Os rejeitos de mineração nada mais são do que a mistura dos sólidos resultantes do processo de beneficiamento de minério com efluentes, de, por exemplo, moinhos ou processos de lavagem. E justamente porque eles incluem esse líquido, esses materiais são dispostos na forma de lamas ou materiais com alto teor de líquido. E, geralmente, são retidos ou dispostos nas chamadas lagoas ou barragens, mas, ultimamente, métodos de disposição alternativos, como a disposição submarina ou em rios, têm ganhado considerável atenção. Algumas considerações quando a gente lida com sistemas de revestimento em geomembranas nas barragens de rejeito. O que a gente chama de acid mine drainage, que é um efluente ácido gerado quando minerais à base de sulfeto são oxidados na presença de água. E isso aqui consiste em um dos maiores e mais graves impactos ambientais relacionados com a indústria de mineração. Então, um problema bem sério. Infiltrações no solo adjacente. E a performance também em condições bem desafiadoras. Aqui a gente tem, novamente, cargas altíssimas, soluções extremamente agressivas e variações grandes de temperatura, dependendo do processo. Uma pergunta bastante frequente nesse contexto é quanto tempo que a geomembrana vai durar? Então, apesar de muito comum, é uma pergunta extremamente complexa e difícil. Ainda que a gente não considere as negligências de projeto e instalação, a geomembrana vai sofrer processos de envelhecimento ou degradação a longo prazo. Então, vou focar um pouquinho nos processos de envelhecimento de geomembranas de polietileno de alta densidade, que são objeto do meu trabalho. O processo de envelhecimento desse tipo de polímero, ele se subdivide em dois grandes grupos, que a gente chama de envelhecimento físico, aonde aqui a gente não tem ligações sendo quebradas, a gente tem simplesmente um equilíbrio, equilíbrio que o polímero alcança desde a sua concepção na fábrica, e o que a gente chama de envelhecimento químico. E aqui sim, a gente tem ligações sendo quebradas, o que, consequentemente, vai culminar no decréscimo das propriedades mecânicas e, eventualmente, na ruptura nominal da geomembrana. E, atado a esses dois grandes grupos, a gente tem os diferentes mecanismos de degradação atuantes. Então, os principais, por exemplo, eu cito aqui, o swelling, que é o que a gente chama de dilatação da geomembrana, a degradação por raios ultravioleta, quando a geomembrana está exposta aos raios solares, degradação por extração crítica, quando a geomembrana está em contato com líquidos, a degradação biológica por micro-organismos e a degradação por oxidação. O envelhecimento químico de geomembranas de polietileno de alta densidade, em particular, ele está bem estabelecido na literatura. E a literatura conta para a gente que ele se dá em três estágios distintos, como a gente vai ver nesse gráfico aqui, onde a gente tem no eixo X o tempo de envelhecimento, geralmente dado em meses, versus a retenção de uma certa propriedade. O primeiro estágio é o que a gente chama de consumo ou decréscimo de antioxidantes, que são agentes adicionados na formulação da geomembrana com o objetivo de retardar os processos oxidativos. Nesse estágio, as propriedades mecânicas são retidas. O segundo estágio é o estágio que a gente chama de tempo de indução, o início da degradação mecânica. Aqui, os antioxidantes estão completamente consumidos e a degradação mecânica começa a acontecer, apesar do que a gente não consegue mensurar esses impactos nas propriedades mecânicas. Elas ainda são praticamente retidas aqui nesse estágio. No terceiro estágio, sim, as reações de oxidação são bem aceleradas e as propriedades mecânicas caem relativamente bem mais rápidas, até chegar no ponto que a gente chama de ponto de ruptura nominal da geomembrana. E somando a duração desses três estágios aqui, a gente tem o tempo de ruptura nominal do produto. Como que a gente monitora isso? Bom, vamos ver separadamente por estágios. No primeiro estágio, a gente está interessado na quantidade de antioxidantes que ainda restam no produto. E aqui na Queen's, em particular, a gente monitora isso, a gente avalia isso em termos de uma propriedade que chama tempo de oxidação indutivo, ou OIT. realizado aqui sobre a perspectiva de dois tipos de ensaios diferentes. O tempo de oxidação indutivo padrão, que é esse equipamento mostrado na figura da esquerda, e o tempo de oxidação indutivo sobre pressão, que é essa foto da direita. Por que dois ensaios? Porque comparando os resultados de um mesmo produto testado nos dois, eles são realizados sob condições de temperatura e pressão diferentes, a gente consegue inferir certas observações, a gente consegue fazer certas predições a respeito do pacote de antioxidantes que foi usado naquela formulação em específico. No segundo estágio, a gente está interessado nas mudanças da composição molecular do produto, e aqui a gente geralmente faz isso através da espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, que nos dá informações qualitativas e quantitativas de grupos funcionais formados após as reações de oxidação. No terceiro estágio, em termos de propriedades físicas, a mudança mais notável ocorre no que a gente chama de índice de fluidez, que é uma propriedade que está inversamente relacionada com o peso molecular do produto. Quanto maior a cadeia polimérica, quanto maior o peso molecular, menor vai ser o índice de fluidez, dado que é um ensaio basicamente de viscosidade, que é feito nessa máquina que está ilustrada na foto da esquerda. Em termos de propriedades mecânicas, por exemplo, tanto a tensão quanto o alongamento, a deformação na ruptura decrescem. Isso a gente avalia através de ensaios na nossa máquina de tração, aqui ilustrada na foto da direita. As mudanças no peso molecular do polímero também podem ser avaliadas através do ensaio que a gente chama de Stress Crack, que está ilustrado aqui na figura ao lado. Nesse ensaio a gente força uma pequena fenda no meio do corpo de prova, e esse corpo de prova é submetido a uma tensão constante, imerso aqui numa solução contendo surfactante, que isso é tudo pré-estabelecido por norma, e isso aqui é aquecido a 50 graus. O resultado desse ensaio é dado em horas. E qual que é a fonte, vamos dizer assim, laboratorial de degradação química que a gente usa aqui na Queens? São os chamados ensaios de imersão em jarros. Então o que a gente faz é isso, a gente corta subamostras de geomembrana, que a gente chama também de cupons, e insere essas subamostras em jarros de vidro, com varas, pequenas varas também de vidro aqui entre elas, para assegurar que a solução de imersão vai estar em contato com as duas superfícies. E a gente insere esses jarros em fornos, a diferentes temperaturas. Então, através dos ensaios que eu acabei de mostrar, a gente então pode quantificar a taxa de degradação em diferentes temperaturas, e sob a perspectiva de uma propriedade específica, para depois fazer uma extrapolação, para a gente saber qual seria a degradação em uma temperatura de campo. Então esse é o princípio. Concluindo a minha apresentação, alguns dos principais pontos que eu gostaria que vocês levassem. Primeiro, as pilhas de lixiviação e barragens de rejeito impõem condições extremamente agressivas para o revestimento em geomembrana. O envelhecimento químico, de um ponto de vista prático, é o processo de envelhecimento mais importante, mais agressivo para geomembranas de polietileno de alta densidade, e acontecem basicamente três estágios distintos. Cada estágio pode ser monitorado através de ensaios específicos. E os ensaios de imersão em jarros podem ser usados para avaliar os efeitos de diferentes soluções, diferentes formulações, resinas, poliméricas, pacotes de antioxidantes, na resistência química da geomembrana. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, eu deixo aqui meu e-mail. Então eu posso ser encontrado no r.esilva.quinsu.ca Agradeço novamente a Geotecnia Brasil pela valiosíssima oportunidade. E é isso aí, pessoal. Até a próxima!